Bom dia, com muita paz e alegria para todos. E olha que a alegria só tem motivo, é alegria, alegria. A poupa está quase fechada, falta muito pouco. O que eu vou falar para vocês hoje? Hoje de manhã, antes de começar o meu serviço, o que eu fiz? Eu preparei quatro pecinhas e vocês já sabem como, por isso que não vai nem aparecer, certo? Essas quatro pecinhas foram preparadas apenas com água, ok? Apenas água, ok? E agora nós vamos ver o resultado depois de algumas horas. Tem aí mais ou menos umas seis horas que eu fiz isso, como ficou as peças, ok? Mas antes disso, deixa eu sentar que eu estou aí muito cansado. Eu não sei por que que eu ando muito cansado. Agora nós vamos ver junto. Se tiver ficado bueno, vocês vão ver, vão mirar. Se tiver ficado horrível, eu vou editar e vocês não vão ver nada. Vocês não vão ver nada. Só tem um pequeno problema. E eu, como eu fiz de manhã, eu não tenho a mínima ideia como que eu montei isto. Agora eu tenho que desmontar por causa de vocês, porém, eu não tenho a mínima ideia de como eu fiz. Mas se eu sei que alguma coisa caiu no chão, é por isso que tu estás aqui. Muito bom. Sim, muito bom. E eu não tenho a mínima ideia como é que eu montei isto. Estás muito confuso. Nossa mãe do céu. Estás muito confuso. Eu não sei nem como é que eu montei isto. Olha. Não sei onde que era o começo, onde que era as meias e onde que é fim. Só sei que estás muito confuso. Nossa mãe do céu. Passou alguma coisa aqui na minha força. O que que é? Não foi você. Que legal. Isto é um perigo. É dali, ó. Aqui, outra aqui, ó. Olha outra aqui, ó. Essa é muita força. Onde que é esse? Não sei. Não sei. Não sei de onde é esse. Sim. Não sei. Sim. Olha, que problema. entrou em algum lugar que não deveria. Sim. Cadê? Quem é esse? É esse respeito. Ok. Sim. Mais um. Onde? É de me ficar me abaixando. Não é possível. Ah. Ok. Não sei. Não sei. Não sei. Só sei que não sei. Solamente isso. Só sei que eu não sei. E eu vou ter que editar muito esses vídeos, porque senão vai ficar muito chato. Só sei isto. Vou até colocar vocês dois aqui. Ó. Agora sim. Olha isso aí, esgueno. Tomou lá o formato. Olha. Olha. Ó. Lá vai lá a borracheta. Enquanto não é uma coisa. Ah, esse não caiu não. Ha, ha, ha. Essa eu peguei antes de cair. E não sou aí bobo. Vou ficar toda hora me abaixando. Mas não vou do cair. Não adianta de nada. Vou ter que me abaixar do mesmo jeito. Deixa a cá. Vamos tirar esses dois da cá. Esse a cá. Cadê lá, moça? Ui, tá bom e nóis. Ui, tá. Ah, desculpa. Olha. Olha o que a água fez. Olha. Olha o que algumas horas de água não fez, ó. E tem até um problema. Antes que eu faça mais besteira do que eu já fiz. Ó. Dois. Um. Ok? Aqui é bombordo? Sim, aqui é bombordo. Beber. Beber. Ok? Ó. Algumas horas de água apenas volta. Ó. Ah. Hum. Sim. Está solto. Todos os dois. Se aqui estás ok. Provavelmente, aqui também deve estar. Não tem por que não estás. Consegue mirar como ficou a peça? Com apenas algumas horas de água? Ó. E agora nós vamos colar sem muito... Essa aqui é dois. Dois BR. Esta aqui só pode ser one. Ok? E agora? Ó. Ela diz assim. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Que coisa. Sim. Só com restinho de cola ela já cola. Ok? Então é somente isto para hoje. Rapidinho. E eu não vou encher o saco de vocês. Vocês não vão encher o meu. Vão ficar todo mundo feliz. Enquanto acabar vocês vão embora. Ok? Está quase. Quase ficando pronto a lapopa. Laproa ficou muito boa. Vamos ver se a lapopa fica tão boa quanto a laproa. Ó. Escorreu. Sim. Agora vai estar mais fácil. Mais fácil de trabalhar. Já está com o formato que eu desejo. Ó. Ó. Sem muita força. Sola com um pouquinho de jeito. E ela vai exatamente para onde que eu desejo. E eu já tampei lá a cola. Por que eu tampei a cola? E eu não sei. Alguém poderia me dizer por que eu tampei o vidro de cola? Se eu ainda estou a usar. Se... Besteirão. Ah, besteirão. Sola muito besteirão. Por que ela não queres encostar? Foi por isso que... Ah, sim. Ah, sim. Assim és bueno. Muy bueno. Não sendo assim, não eres bueno. Hum. Adivinha o que se passa? Aquilo que eu recomendo para vocês. E eu não fiz. Meu pincel está esgrudado de cola. E eu vou ter que editar isto para vocês não mirar. Nem muito menos ouvirem o que eu estou esabrando. Meu pincel. Aquilo que eu recomendo para vocês. Estáis com cola. E eu não botei na água. De onde para hoje. Ok? Pois. Próximo. E eu não vou nem poder... Ai, meu Deus do céu. E agora? O que vocês estão mirando aí? Hum, não vai dar. Não vai dar. Dá? Eu espero que dê. Porque não vou poder trocar de posição. Sinto muito. Só lamento. Imagina que vocês estão mirando tudo perfeitamente. Eres o máximo que eu posso fazer por vocês hoje. Sinto muito. Emergência 911. Ok? Entendes? Emergência 911. Sim. Muito bem. 52. 52. Ah, sim. Ok? Ah, sim. Outra caiu. Ah, caiu. E eu não posso agora. Agora eu não posso. É emergência. Emergência é desemergência. Emergência é desemergência. Sim. Quase. Mas não caiu. Quase. Mas não caiu. Quase. Quase não é cair. Quase é quase. Cadê a borracha? Ah, sim. Tem que fazer rapidinho. Porque essa cola também seca muito rapidinho. Não pode perder muito tempo. Com essa cola. Essa cola é tudo rápido. Tudo muito rápido. Sim. Não é problema. Não é problema. Nós colocamos quantas vezes for necessário. Não tem problema. Isto aqui deveria ser de cá. Então, assim. Oh, você andou? Não podes? Não podes andar. Por que que andas? Que andas a fazer? Ah, sim. Olha, que problema. És um problema. Uma borracha desta. Eu, com tanta borracha, ia fazer numa besteira desta. Minha vontade é jogá-la, essa borracha, fora. Mas não vou jogar, não. Porque eu posso precisar dela. Deixa ela lá pro canto. E eu não sei o que que eu fiz com a outra. Não sei. Alguém sabe o que que eu fiz com a outra? Caiu no chão. Eu não sei pra onde foi parar. Agora eu não tenho a mínima ideia onde está. Só sei que caiu. Eu tenho sempre que me abaixar por algum motivo. Não sei porquê. Mas sempre tem um motivo pra mim me abaixar. Como eu não estou a fim de procurar a hora. Porque eu já não enxergo direito. Assim. Tem que ficar assim. 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 Assim é bueno. Assim. Muito bem. Ok? Ok. Muito bem. Agora sim. Agora que está tudo no lugar. Nós vamos fazer uma coisa muito especial. Que antes não podíamos fazer. Vamos transferir força. Tensão. Oi. Oi. Sim. Já ficou bueno. Não muito. Mas já está bueno. Agora vamos com esse carro. Porque aquele de lá já ficou preso. Esse era o seu problema. Esse aqui já está esprezo. Não sei se vocês estão mirando. Mas esse aqui já está esprezo. Esparrei em vocês. Desculpa. 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 Vamos estar esprezo. Vamos estar esprezo. Vamos estar esprezo. Vamos estar esprezando para mais nada. Sim. Os dois não estão dando certo. Esse aqui. Esse aqui ainda está sem força. Esse aqui ficou preso. Não tem problema. Nós vamos mandar uma data de segurança e ele vai ser solto a hora. desculpa. Olha lá. Não tem força nenhuma. Que legal. Não tem força nenhuma. Nenhuma força está sendo aplicada. Que legal. Não tem esse problema. Força não tem problema. Nós vamos aplicar. Desculpa Sim, mais ou menos Não está esmoendo No very good Está em uma escadaleira Mas Como agora E eu já tenho certeza Que serão dois costados Nada me preocupa O Alberto não O José Tentou me avisar Que seriam dois costados E eu não acreditei Mas eu fui pesquisar E lá está Que serão dois costados A partir do fascículo 32 Então José Quero aqui a demitir em público Os três estava mais do que certo Serão dois costados O outro Serão mais rodas A trabalhar Que serão peças mais finas Apenas cinco por um Não seis por um Cinco por um Como está agora Como está isso tudo aí Aqui não está esboendo Aqui ainda não está esboendo Mas esse bueno aqui Não é esse problema Isso é um probleminha rápido Vamos resolver uma coisa de cada vez Se não vai embolar o meio de campo Vamos resolver Apenas uma coisa de cada vez Ai meu Deus do céu Ah Bismarck Fica parado Lá vai a borrachinha Queremos escapar de novo Mas foi complicado Tudo isto Sim Foi Mais outro Não tem força nenhuma Nenhuma Tem força nenhuma Isto aqui nada é a mesma coisa Sim Falta AK Falta AK Para ficar legal Pronto Agora quero ver Desencostar Não vai mais desencostar Vocês me atrapalham De tudo Quanto é maneira Não presta Não presta Não tem força Não tem força Estás tudo muito fraco Muito fraco Hum Eu não creio Mas eres isto Mesmo que tu não creia Eres isto Não tem força Não tem felicidade Mais Ah Quecho Quem Quecho Nunca Pois, está encostadinho e lá força Está de uma porcaria Vocês já entendem o que é uma porcaria Fiquem muito atentos com isto E está uma porcaria Preciso de muito mais força Sim Eu preciso de tanta força que eu quero esparrancar o alfino E gerar toda esta encrenca Eita, eita, eita E agora? Uma fatalidade Muita força Uma fatalidade completa E eu não vou ter Ó Ó Ó Eita, soltou tudo Não adianta Aqui não adianta mais Ela esteima demais Sim, sim Vai soltando tudo Soltou tudo E não só soltou quanto arrebentou também Vai, por que? Por que tu estás aqui? Sim Vamos começar tudo de novo Com muita calma Não adianta se afobar Se afobar Não vai a resolver nada Sim Muito bueno Não sei o que se passa Sim Isto aqui foi da onde? Por que? Quando? De que maneira? Sim Já sei o que foi isso Sim Sim Ah, sim O esteio eu já sei o que queres Ah, o esteio não soltou Só os três que soltaram Sim Sim Não sei Eles é cá Sim Este aqui eu sei da onde que é Vamos ver se nós vamos conseguir Fazer o caminho de volta Se não Vamos ter que mudar tudo Se não conseguir o caminho de volta Mudar-se tudo Sim Estou disposto de vocês mirarem Como dá trabalho E agora? Cadê você? Uma hélice? Uma hélice? Uma hélice? Uma hélice? Uma hélice? Eu sei que é hélice? Mas não miro Ah, sim Agora sim Sim Falta isso aqui Falta isso aqui Que houve aqui no acidente Não tem problema 9-1-1 Atendeu perfeitamente Rápido Você arrebentou Não tem problema Não tem problema Ele só tem a banana Banana sai tudo de novo E começa uma outra fase A poupa está quase pronta Mas ficou uma escadalheira E isso não me agrada muito Sim Sim Ok Aparentemente Perigo passou Pode desligar Fala Tja 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 Como eu, a gente se doísca o meu. Sim Esta é a banana Vai ficar tudo ok Isto aqui não tem força nenhuma Não tem Não tem força nenhuma E eu não sei como ser Para aplicá-lo na força Hum, talvez a cá possa ser Talvez a cá possa ser Talvez Talvez tenha Uma saída Uma emergência Sim, uma emergência Não escapa Que coisa Que mania feia de querer escapar Isto Sim Não tem duas mãos Solamente uma E agora, para onde foi eu se ter Não sei Não sei Não sei para onde foi eu se ter Isto um problema Quase, quase que outro acidente Quase Quase que outro acidente É muita força Eita Ai Perigo iminente passou Falta este aqui Não, não tem força Não presta Este aqui tem força Oh, está errado Agora sim Está em um buraco certo Está enfiando em um buraco errado Sim 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 Mais outro mais outro com perigo eminente mais um pouquinho teria dado só um pouquinho só um pouquinho teria dado não precisava de muita coisa só um pouquinho pronto perigo eminente passou está bom, está muito bom menos quatro ah, eu não miro eu não miro, não sei o que se passa o que se passa não sei não tem força como pode-se não ter força e eu coloco tanta força e não tem força não era isso possível ficar tanto escadalheira ué não tem força como pode-se não ter força é isso para ter força até demais até demais era para ter força era para ter pouca força ai meu Deus do céu misericórdia até isto até isto acontece que brincadeira que brincadeira de mau gosto ah, sim, agora sim muita força muita, muita força muita força mesmo vocês estão a me atrapalhar vocês estão a me atrapalhar vocês estão a me atrapalhar sim aqui, a cá sim, sim sim, sim salamei minguim sarvete colorido com este ok muito bueno chega depois de tanto acidente não é isso possível temos que acabar temos que parar ok estás muito bueno lá propa estás quase bom tão bom quanto a lá proa ok amanhã nós estaremos de volta ok foi bom compartilhar com vocês foi bom estar com vocês cadê estás bueno ou não estás bueno estás bueno ok um forte abraço beijo de agosto até la vista hasta